No setor de hortaliça aqui, lembrando que hoje não é meu dia, pessoal. E quando não é meu dia, são pessoas diferentes, né? Eu conheço menos pessoas aqui, devido ao feriado. Olha aí! Aí, ó. Olha quanta coisa. Aqui é o setor das hortaliças. O gordinho não tá aqui hoje. Eu gosto muito de falar dos preços dele. Tempera com o amigão aqui, ó. Pode gravar o tempero aqui, homem? Mandar a galera vir pra cá comprar aqui? Pode? Então tá bom demais, ó. Aí. Aqui é coluna 2, pessoal, ó. Pavilhão 21. Aqui é IJ, né? Pedra IJ. Olha quantos temperos. Tem os preços, já tudo. Pra não precisar perguntar preço, já tem tudo. E do lado ali tem um amigo da pimenta, ó. Vende pimenta ali. E ali fica o banheiro. Molezinha chata. Esse preço aqui é a data de hoje, ó. Dia 8 de nove de 2023. Pimenta já em conserva. Tem tudo aqui, ó. Beleza. Muita... Muita hortaliça também barata aqui. Se asa é a fonte, né, pessoal? Tchau. Tchau.